Música Pelo amorzinho mais lindo desse mundo Tudo bem, meu bem? Hoje vamos de recebido de quem? De quem, cara? Da dona Natura Dona Natura Brasil pela maravilhosa Cintia Multimar Beijo, Cintia linda Eu vou tá abrindo aqui agora, cara Tô aqui, ó Me segurando, que tem uns 4 dias que ela me intrigou Essas coisas e eu não meci Eu não abri Olha, se tem um teste de resistência Que eu sofro aqui por causa de vocês, cara É isso, é resistir A abrir essas coisinhas que a gente me manda Eu não abro, não abro nem cuir Deixa ele longe de mim Nossa, da Natura, já deixa o like então pra mim aí, amiga Muitos, muitos, muitos likes mesmo O like do amor real, tá bom? E vamos começar esse vídeo Com duas sacolas aqui Da Natura Brasil, coisa mais linda Amo! Vou começar abrindo Bom, vou começar mostrando a revista Primeiro que ela mandou Que já é aquela capa do dia dos namorados Olha que coisa linda Já vem falando aí dos kits do dia dos namorados Ó, muito babado, gente Eu vou abrir o meu coração pra vocês aqui Como que eu vejo a revista da Natura? De trás pra frente Gente, toda revista eu vejo de trás pra frente Vocês também são assim? O que que significa isso, hein, gente? Tudo que é revista Só livro que não Mas revista, eu sempre começo vendo de trás pra frente Gente, que maluquice é essa, cara? E aí eu tava correndo aqui de trás pra frente, né? E já vi que tem muitos lançamentos bons Muitas coisas boas Olha só Várias promoções toppers, tá? O link da lojinha da Cindy tá aqui embaixo O link dela é pra vocês ir lá, dar uma conferida, tá? Pra vocês contratam Aproveitar que tem ciclo novo chegando E aí o ciclo velho Fica aí umas promoçõezinhas Coisinhas legais pra gente, tá bom? Vamos lá É, vou começar uma revista aqui Que ela me enviou primeiro, ó Vai ter um tempinho que tá comigo Que é alguma coisinha daquele crer pra ver Porque, ó Vem nessa embalagenzinha do crer pra ver Que eu acho a coisa mais linda Parece mais presente Fico com dose, eu abri Fico Não sei o que é Tô lacrado, ó Tô abrindo agora com vocês Não abro, gente Vocês tem que deixar o like pra isso, tá? Porque eu fico resistindo aqui Pra abrir com você Me valoriza Vamos ver que vir Eu acho que é uma bolsinha Só de ver assim Cintia A minha cor Olha que coisa linda É uma carteira? É uma carteira, Cintia? Meu Deus, que riqueza Eu amo essa Gente, a minha cor preferida é essa Ai, que coisa linda, Cintia É uma carteira, gente É Pra colocar cartão, ó Amei, amiga Amei Muito linda, cara Olha aqui Tem um bolsinho aqui também Ó Bolsinho grande até Nossa Vou começar a usar já Já, já Adorei Aí na outra sacola Foi que eu peguei Ontes de ontem, eu acho Não sei Foi que eu peguei a última vez Onde que tem aqui O saquinho Pra me deixar mais curiosa ainda Saquinhos não Papéis Ai, que delícia Eu tava louca pra receber isso mesmo Sabonetes Ai, obrigada, amor Eu amo sabonetes E os meus acabaram Parece que a Cintia adivinha as coisas, gente Sempre que ela manda alguma coisa É alguma coisa que eu tô precisando Acho que Deus toca no coração dela Não é possível E eu amo sabonetes da natura, né? É uma coisa rica de se ter E ela me mandou Ai, que cheiroso Nossa, muito cheiroso Acho que é lançamento isso daqui Sim Tudo que tá aqui é lançamento Ela falou Tudo que tá aqui é lançamento Eu só não coloco o recadinho Mas ela falou que é tudo lançamento Olha Ai, que cheiroso, amiga Esse daqui é de sabonete em barra Acerola e flor de maçã Frutas vermelhas Vou botar no meu banheiro Adorei Que isso, Cintia? Que isso? Ai, ela mandou a linha Da lixia e flor de cassis Ó Bem esse que é um sabonete Bem aqui um creme para as mãos Ó E isso aqui é o que? Creme para o corpo Ai, kit lançamento Igual esse daqui? Deixa eu ver Não, é diferente desse A cor é diferente Essa daqui é uma linha mesmo É uma linha Creme para o corpo, lixia e cassis Maravilhoso Amo kit Adoro Mandou também Que eu adoro A lenzinha mais ainda Amostrinhas Esse daqui é do Pitada de humor E o outro é Lia laços Eu vou abrir agora Porque eu não sou obrigada Primeiro pitada Ai, que delícia, amiga A lenzinha vai amar Vamos abrir aqui o pitada de humor Para a gente ver se é gostosinho Tudo dá humor, eu gosto Ai, gostoso É muito suave Não é aquele perfume doce Melado que eu gosto, não Mas eu usaria muito Ele é muito suave Nossa, que delícia Tem muitas meninas que falam aqui no canal Que não gostam de perfume doce Que dá dor de cabeça Em mim não dá Eu amo perfume doce Mas esse daqui eu acho que vocês vão gostar A pitada Muito gostoso Muito suave Hum, adorei Cheirosíssimo E agora vamos abrir o Lia Coisa mais linda Ah, eu ia sentir daqui Ele parece ser mais doce Ai, já gostei Eu acho que eu já gostei dele Nossa, muito doce Ai, eu gosto Gente, eu quero esse perfume Eu quero esse perfume, cara Nossa Muito docinho Ai, eu não lembro nada Ele é doce mais ou menos na pegada Dos 4A e da Avon Mas assim, não é igual o cheiro deles não De nenhum deles Mas assim O grau de adocicado, sabe Ai, que delícia Assim de cara Esse perfume, amiga Nossa É um perfume marcante É um perfume que você vai chegar Você vai arrasar Só vou falar assim pra você Que perfume é esse, cara Nossa, eu amei Amei demais, Lia Lia Laços Maravilhoso Ai, que delícia Gostei mais do Lia Laços Do que do Mour Porque eu gosto de perfume melado Eu gosto Amei O que mais que temos aqui Ai, que eu mando Se a semana treinou os vídeos Aquelas máscaras Máscara esfoliante Na Natura Passes E outro que ela mandou Essa máscara glow Coloca aí nos comentários E por último Ela mandou um batom Mais um batom Ai da Natura Passes Esse dia aqui no canal Eu fiz um vídeo Só falando dos meus batons Preferidos da Natura Tá bem pertinho aqui, tá? Tá aqui nessa playlist mesmo Da Natura Brasil Só vocês seguirem assistindo Que vocês vão chegar nesse vídeo Mostrei todos os meus batons Ricos da Natura Tá bom? Então assiste Tá aqui na playlist Esse que ela me mandou Foi o... A cor Magic Pink Vou abrir pra vocês Vai Pra gente ver a cor Ai que linda Essa embalagem Olha Que fofo, cara Vamos abrir pra ver a cor Ai Aquela que eu vou Que é de cor Gente, eu nemhei direito Magic Magic É aquela que ela é verde E ela fica rosa Ó Ai Sinto essa louca Sou obrigada A fazer uma make básica Uma make Dia Uma make simplesinha Só vou colocar esse batom, gente Vou fazer Vou fazer essa semana Também no canal Ó Tirozinha Hum Ai, gente Esse cheirinho é muito bom, né? Muito cheiroso Teremos vídeo aqui, tá? Uma makezinha bem simplesinha Bem básiquinha Bonitinha pro dia a dia Pra dar esse batonzinho aqui Que ele é muito simplesinho Uma corzinha suavezinha Simplesinha pro dia a dia Assim eu acho, né? Vai ver que não Então eu vou estar fazendo vídeo com vocês, tá? Tudo que tá aqui A nossa menina na Natura Que a Cintia me enviou Muito obrigada, Cintia Eu amei tudo, amiga E você escolhe Uma lojinha da Cintia Vai lá, gente Sério Tem muita promoção Eu não tô fazendo aqui A propaganda nova não É verdade Muita promoção Boa na lojinha dela É muita coisa boa Em promoção Coisa assim Tem coisas lá De 7 reais Entendeu? Então você tem que ir lá ver Os links da Cintia Estão todos aqui embaixo No Instagram dela também Pra você só dar uma olhadinha No Instagram dela É um Instagram muito completo Muito explicativo Sobre todos os produtos da Natura Então é bem legal Você se ir lá conhecer E me segue também No Instagram, meu bem Me segue também Pra gente conversar lá no direct Eu sempre respondo vocês Sim, senhora E tem vários videozinhos bacanas Lá no feed Então vai lá Pro meu Instagram Pra gente conversar, amiga E é isso, meu amor Se inscreve no canal, né? Pra gente poder Pra você poder acompanhar Os vídeos Desses belezinhas aqui, ó Tá? Vou fazer resenha de todos Então já se inscreve Fica por aqui Pra vocês acompanharem Essas novidades Essas resenhadas todas Que irão de vir Tá? Um beijo Nesse coração mais lindo Desse mundo Esse coração fofo A gente se encontra aqui No próximo vídeo Ou se teremos aqui juntas, amigas Juntas pra sempre Tá bom? Beijo E até lá Tchau